E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo para vocês, onde hoje eu vou não só mostrar, como também fazer alguns movimentos para bíceps, onde trabalharemos volume de bíceps e definição muscular. Então eu vou começar por aqui com rosca direta e na barra, depois eu vou passar para o alternado, com os halteres e depois eu vou sentar no banco para fazer a concentrada, ok? É isso aí, vamos lá. Vamos começar primeiramente com rosca direta, a pegada é sempre na direção dos ombros, nem muito fechado e nem muito aberto. Vou fazer cinco repetições desse aqui e já vou partir para o outro. Então vamos lá, coluna super reta e... É importante vocês manterem a respiração durante os movimentos, tá? Rosca alternada. Sempre mantenham as pernas semiflexionadas, tá gente? E agora vamos partir para a rosca concentrada. Sempre apoiando os cotovemos ao lado da perna, tá? Apoiei o cotovelo e recrutando o movimento, ó. Sempre controlando a descida, que é o mais importante, tá? É o movimento e é o momento onde contraímos mais e recrutamos mais os fibras musculares. E eu acho que já deu 5 né gente E é isso aí pessoal Nós passamos por 3 exercícios Onde foi rosca direta, rosca alternada E rosca concentrada Vocês podem estar fazendo 3 séries Um rodízio Até umas 3 séries de 8 a 10 repetições E é isso aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo E até a próxima E não se esquece de se inscrever aqui embaixo E até a próxima